Oh, meu vestido novo, e o meu chapéu. Eu sinto muito, minha senhora, pelo seu chapéu. Oh, por favor, deixe-me ajudá-la. Eu lhe peço mil perdões. Eu não sei o que houve pro meu cachorro. Eu não sei o que dizer. Ele nunca fez isso antes. Deixe-me em paz, deixe-me em paz. Basta, deixe-me só. Chega o que você me fez. Por favor, use o meu. Oh, meu Deus. Eu não sei o que você me fez. 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 Eu não sei o que você 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 fez. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto